Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu recebi uma encomenda dessa pessoa, não vou citar o nome dela aqui, mas veio lá de Belém do Pará e o que é? Eu não abri ainda, acabou de chegar aqui agora e eu gostaria de aproveitar para poder abrir. Então, só um minutinho, vamos ver se eu vou conseguir abrir aqui só com uma mão. Eu já sei o que é, é um pendrive, ela assistiu o meu vídeo, um vídeo que eu tenho aí no canal, de um pendrive, vai ficar meio estranho, mas deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui, não sei se vai estar pegando, mas ela assistiu o meu vídeo no canal a respeito de um reparo de um pendrive e daí mandou para mim esse pendrive para eu poder recuperar para ela, ou pelo menos tentar recuperar. Deixa eu ver aqui se cai. Pelo amor de Deus. Parece que está colado também. Está aí. Está aqui, olha, meu endereço. E está aqui a forma com que chegou. Ok? Espero que está pegando tudo bonitinho aí. Vamos ver. O Zellacan pendrive tem muitas coisas importantes. Ele se pedaçou e não conseguiu recuperá-lo. Olha só. Deixa eu pegar a câmera para mostrar para vocês. Vou colocar aqui. Está aí. O pendrive. Arrancou alguns pads. Quebrou aqui, olha. Na ponta. Mas, nós vamos tentar recuperar. Agora são sete e meia, se eu não me engano, da noite, de uma sexta-feira. Deixa eu ver a hora aqui exatamente, olha. Sete e vinte e dois. Sexta-feira, vinte e três de fevereiro. E eu estou achando que eu vou mexer com isso agora. Vamos lá? Vamos tentar consertar isso aqui? Bom, pessoal. Está aí, olha. Primeiro pad arrancado. A trilha está morta aqui, olha. Foi cortada. O segundo pad com a trilha aqui do lado. O terceiro pad também arrancado também. E o quarto pad com solda. Eu acho que ficou um pedaço dele aí. Deixa eu colocar agora o conector. Olha só como é que está o conector. Está dando muito reflexo. Deixa eu ver se eu apago essa luz aqui. Eita, piorou. Ok? Bom, vamos ver se dá para recuperar esse aqui. Ok? Eu vou fazer uma limpeza primeiro aqui nesse conector. Tirar esses pads aqui. E depois eu vou raspar lá as trilhas. E vamos ver se vai dar tudo certo. Tomara que sim. Porque pelo que ela me falou é muito importante. Os dados que estão aqui são muito importantes. Vamos torcer. Vamos cruzar os dedos aí. Bom, olha só pessoal como é que ficou. Raspei a primeira aqui. O segundo. Deixa eu movimentar ele aqui para mostrar o terceiro também. E o terceiro aqui. Ok? O outro, na verdade. Cadê ele? Beleza. Só um minutinho aí. O outro aqui. Eu não vou mexer nele. Porque na verdade ele quebrou foi o pino. Mas não aconteceu nada aqui no pad. Então depois com a solda mesmo eu consigo ligar eles. Agora eu vou fazer a ligação deles. E aí eu volto. Pessoal, finalizei. Aconteceu um imprevisto. Finalizei ele. Agora são nove horas. Nove horas e dois minutos. Do mesmo dia. Sexta-feira, 23 de fevereiro. O que aconteceu? Às oito e meia eu tinha finalizado ele. E ele funcionou. Fiz até um teste antes. Ele funcionou. E eu comecei a fazer um backup dos arquivos. No meio do backup ele parou. Ele não reconheceu mais. Inclusive tentei em outra máquina. Ele parou de reconhecer. E aí eu tive que fazer tudo de novo. Tive que refazer todas as soldas. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele ficou. E aqui como é que ficou também. No microscópio. Ok? Então vamos lá. Primeiro pino foi tranquilo. O segundo pino eu descobri o seguinte. Eu, naquela hora que comecei a fazer. Eu olhei onde que estavam as trilhas. Mas eu descobri que o segundo pino vem nesse resistor. E o terceiro pino vem nesse resistor. Ok? E aí ficou até mais fácil de fazer a solda. Então eu fiz. Do segundo pino. Eu fiz ele aqui. Então peguei aqui. Passei um fio. Está lá. Para vocês verem. O fio. É um fio pequeno. Demais gente. Mas ele parece grosso aí. Demais. Eu usei esse fio aqui. Ele é bem fino. E olhando no microscópio parece que ele está grossão. Mas não está não. Então está. Continuando. O pino 3. O pino 3. Eu tinha colocado ele. Logo naquela trilha que eu tinha raspado. E deixa eu tentar diminuir essa luz aqui. Para poder ver se fica um pouco melhor. Porque. Aí. Eu acho que agora vai ficar melhor. Tem que aumentar essa luz. E aí o que aconteceu. Eu coloquei ele. Onde eu tinha raspado. Só que. Não ficou bom. Não ficou bom. Se eu não me engano era aqui. Não ficou bom. E eu acabei tirando tudo. E refazendo de novo. Aí. Eu peguei o fio branco. Cortei um pedaço maior. Ele vem. Dá uma volta grande. E morre. Aqui. Nesse outro resistor. Do lado aqui. Um do lado do outro. Ok. E o último pino. Aí o branco. Ele até atrapalhou o último pino. O último pino também era aquele que. Na verdade. Aqui não vai dar para mexer. Mas na verdade. Era aquele que já estava. Que tinha quebrado. A ponta dele. Mas foi simples. Aqui lá. Foi só uma. Um pingo de solda. Resolveu o problema. Agora eu vou mostrar para vocês. Ele funcionando. É claro. Deixa eu tirar essa câmera daqui. Não precisa mais. Microscópio. E eu vou pegar ele. Tá aí. Vou plugar ele aqui. Na portinha. Vou plugar ele de cá. Tem que pegar ele com muito. Olha só. A luzinha dele piscou. Vou apagar a luz aqui. Tá lá. E outra coisa. Eu já até mandei um recado. Para o cliente. Falei para ela. Que eu vou disponibilizar. Online. Por que? Olha. Tá aí. Porque. O que que acontece pessoal? Ele. Eu acho que ele não chega lá. Eu tenho por mim. Que ele não chega lá. Inteiro. Porque ele quebrou também. Ali. Aonde. Tá aí. Todos os arquivos da cliente. Ele quebrou também. Deixa eu acender essa luz aqui. O. Aqui na lateral. Aqui na lateral também. Aonde que segura. Ele tá todo quebrado. E eu não tenho outra cabeça. Para poder colocar aqui. Então. O que que aconteceu? O que que acontece? Eu vou disponibilizar online. Para ela. São 4 gigas e 72. Se eu não me engano. Vou disponibilizar online. Para ela. Depois ela baixa. Isso aí. Lá no tempo dela. Vai demorar um pouco. Para baixar. Mas. Eu acho que vai ser a forma mais segura. Do que mandar isso aqui. Pelo correio. Correto? Então pessoal. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Tá bom? Se vocês não gostaram. Deixe seu dislike. Mas. Não se esqueçam de inscrever-se. No meu canal. Tá bom? Inscreva-se no meu canal. E marque o sininho aí. Toda vez que eu postar um novo vídeo. Vocês irão receber a notificação. E. Antes que eu me esqueça. Se você também tem aí. Um pendrive. Ou um próprio notebook. Ou uma placa. Que vocês estão querendo recuperar. E não estão conseguindo aí. Na sua cidade. Podem mandar para mim também. Só me cadastra no meu zap. Que fica aí na descrição. Mas eu vou falar ele. É o 9. Desculpa. 34. Que é o código. 92572539. Tá bom? Daí a gente organiza direitinho. Para poder. Vocês me enviarem aí. Tá bom? Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.